Meus amigos, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui fritando uns pedacinhos de frango, né? E eu vou colocar isso aqui, ó. Vou fazer uma farofa. Vou colocar isso aqui. Vou colocar o fogo de farinha, meus amigos, ó. Aí, meus amigos, como é que está aqui a farofinha? Hum, desculpado. Está uma delícia, ó. O que eu vou fazer? Eu vou preparar agora e botar no prato e comer. Aqui tem um macarrãozinho, ó, também. Vou enterar, ó. Macarrãozinho. Olha aí, olha a delícia. Então, tá aí, meus amigos, ó. Eu vou preparar agora o meu prato aqui, né? Botar no prato. Olha aí. Delícia, né, meus amigos? Vamos, meus amigos, comer aqui a farofa, né, meus amigos? E aí, meus amigos, comer aqui, meus amigos. Olha aí, meus amigos Olha a delícia aí, ó Tá vendo aí? Ó Ó Tá Estão vendo aí? O limão caiu no chão Vou cortar o outro Caiu Tinha que ser meu Tinha que ser meu Tinha que ser meu Quer macarrão? Ó Como macarrão? Come Comeu muito, né? Tinha que ser meu Vou colocar bom dia Vamos lá. 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 Parece uma coxinha. Uma coxinha, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.